Eu já venho dizendo aqui no canal há algum tempo que a política antidoping paga pelo UFC e administrada pela usada sofreu uma pequena mudança, na verdade no campo da comunicação. Agora quando tem alguma coisa errada num exame administrado, a usada não diz mais que o fulano tem uma potencial violação das regras. Eles agora atravessam todo o processo, testam as contraprovas, deixam o atleta ou a atleta se defender e só quando tem certeza que houve doping, expõe ao público. No caso do ex-campeão peso galo do UFC, TJ de Lachó, a gente só soube porque ele mesmo se caguetou. Disse no Instagram que estava lidando com um problema com a usada e aí acelerou o processo. O UFC tirou o cinturão dele, marcou Marlon Moraes e Henrique Serrudo, mas também, como eu já havia dito num vídeo anterior, ele não foi bonzinho, ele só se adiantou um pouco, porque se marcassem Serrudo e Marlon Moraes, todo mundo ia perguntar, vem cá, e o TJ de Lachó? Mas todos os processos burocráticos e os trâmites já acabaram e a usada veio a público hoje dizer que o que TJ de Lachó tinha em seu sistema era eritropoetina, a famosa EPO. Trata-se de um hormônio endógeno com capacidade de estimular a produção de glóbulos vermelhos e, consequentemente, aumentar o aporte de oxigênio nos tecidos, levando um atleta a ter um aumento da sua capacidade aeróbica. Detalhe, os testes que voltaram positivos são do final de dezembro, ou seja, antes da luta do de Lachó com o Henrique Serrudo. Então, com 100% de certeza, ele lutou dopado. No MMA, Tchel Sonnen já foi apanhado com EPO. E no mundo dos esportes, o caso mais famoso é o do Lance Armstrong, né? O ciclista multicampeão do Tour de France que fazia uso da substância exatamente para aguentar longas jornadas e aumentar a sua resiliência. E como o EPO é caríssimo, não tem nem como vir com aquele papo de que é suplemento contaminado, como explica Jeff Novitsky, o vice-presidente de performance do UFC, o cara que apanhou o Lance Armstrong, abre aspas. EPO não é uma substância que você vai encontrar em suplementos contaminados, porque é apenas injetável. Numa escala de seriedade de casos de doping, esse está perto do topo. Tanto que de Lachó não contestou e aceitou os dois anos de suspensão. Ele que tem 33 anos só poderá voltar a lutar em janeiro de 2021, perto de completar 35 anos. E olha que loucura, o perfil Fighting God do Instagram levantou um tweet do Cold Garbrandt de agosto de 2018 dizendo o seguinte, abre aspas. Não brinca, quando eu disse para lutarmos em março, você disse que estava machucado. Deve ser todo esse EPO que tem na sua cabeça. Tenha um bom camp e te vejo em agosto. Ou seja, o cara que foi companheiro de equipe dele durante todos esses anos sabia exatamente o que ele estava tomando. EPO também é muito difícil de pegar em exames anti-doping por dois motivos. O primeiro é porque ele exige um exame anti-doping bem mais detalhado. E bem mais detalhado é bem mais caro. Não é todo exame administrado que testa para EPO. E o segundo é que o tempo de meia-vida da droga quando ela chega na sua circulação sanguínea é muito pequeno, de 6 a 8 horas. Ou seja, você ou tem informação privilegiada, ou você dá a sorte de testar o cara exatamente nessa janela depois de ele ter tomado. Em suma, quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu sou um grande fã do TD de Lachó lutador, extremamente agressivo e tecnicamente exuberante. Mas não tem como negar que esse caso arranha completamente o seu legado e a sua carreira. Muita gente já o considerava um dos maiores pesos galos da história, mas sua imagem será varrida completamente para debaixo do tapete depois dessa. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam desse caso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. devemos chegar a 100 mil inscritos nessa quarta-feira. Eu vou deixar os palpites do UFC 236 nessa quarta. E se a gente bater a marca dos 100 mil inscritos já na quinta-feira, vocês vão ter o quadro novo e talvez um outro vídeo sobre novidades no canal. Fechou? Muito obrigado a todos pela audiência, como sempre. Um grande abraço e até a próxima.